Bom dia, gente! Hoje eu vim dar... Bom dia é super tarde, né? Porque hoje é domingo, eu fiz um post esses dias falando do que vocês fazem pra tirar um tempo pra vocês mesmo e domingo é o dia que eu tiro o dia todo pra mim, né? Pra gente. A gente tava tomando café até agora, agora minha mãe tá ali dando remédio, cadê ela? Com a belinha, a mesa ali do café e a gente já vai pôr a mesa do almoço logo mais. Porque domingo é o dia de ficar o dia inteiro comendo. Quero, explica aí pro povo o que é o cu de burro. O cu de burro é limão, com sal, aí você pega... Deu e sai na boca. E pega cerveja. Gente, sério, poucas coisas me fazem mais feliz na vida do que um caldo de mocotó com limão, bastante pimenta, farinha e uma cerveja bem gelada.